Vamos seguindo com o balanço, fecha a cara porque o assunto é sério, viu? Um caso muito triste. A polícia encontrou o corpo de Bruna Emanuela Guimarães da Silva, de 39 anos, às margens da BR-040, em São Gonçalo do Abaeté. A mulher, moradora de Três Marias, região central do estado, estava desaparecida desde a última sexta-feira. O autor do crime, de 49 anos, é o ex-companheiro dela. Ele foi preso no estado de Goiás e confessou o crime. O homem usou uma machadinha para matar a ex. Parte do corpo foram incendiados. O jovem, de 22 anos, foi preso como coaldor. Absurdo. No balanço, hein? As buscas por Bruna Emanuela Guimarães Silva se encerraram de uma forma que ninguém queria. A mulher, de 39 anos, foi encontrada morta, às margens da BR-040, em São Gonçalo do Abaeté. A vítima, moradora de Três Marias, região central de Minas, estava desaparecida desde a última sexta-feira. Bruna saiu de casa por volta de sete da noite e foi até um bar. Na sequência, seguiu sozinha até a rua de uma escola, onde chamou um mototáxi. O profissional, inclusive, foi peça-chave na investigação, porque deu detalhes importantes à família. Ele contou que levou a mulher até a saída da cidade e que lá ela entrou em um carro branco. Com as informações sobre a marca e a cor do veículo, os familiares logo desconfiaram que Bruna poderia ter ido ao encontro do ex-companheiro. O suspeito, de 49 anos, é morador de Catalão, em Goiás. Logo, as polícias dos dois estados começaram a trabalhar juntas, com o objetivo de encontrar Bruna. A CPE recebeu informações compartilhadas pela Polícia Militar de Minas Gerais a respeito ao princípio de um desaparecimento de uma mulher, de 39 anos de idade, naquela cidade lá, de Três Marias. Diante disso, obteve-se informações que ela teria sido vista pela última vez na companhia do seu ex-Amásio, seu ex-companheiro, naquela localidade, e que esse indivíduo poderia ser aqui de Catalão. Diante dessas informações, nós iniciamos aqui a diligência na cidade de Catalão e região, em busca dele, até para saber o que havia acontecido, haja vista que ela havia desaparecido. Bom, agora na parte da tarde, nós tivemos informações, através também de algumas diligências, que esse indivíduo poderia estar ali no município de Três Ranchos, em uma chacra, omiseada naquele local. As equipes deslocaram para lá, conseguindo abordar o mesmo nessa chacra. Durante entrevista técnica, o mesmo confessou a autoria desse crime, informando que havia assassinado ela. Conforme a polícia, o suspeito disse que planejou o crime e contou que usou essa machadinha e gasolina para matar Bruna e incendiar o corpo. A arma e os galões de combustível foram apreendidos na casa dele. No local, a polícia também encontrou essa mochila, que pertencia à Bruna. Havia feito todo um planejamento para esse crime e que, de posse de uma machadinha, havia degolado o seu pescoço. Após ele ter confessado, nós fizemos contato com a PM de Minas Gerais e demais Forças de Segurança, a Polícia Civil também, que estava empenhada nesse desaparecimento. E, através dos aplicativos, nós fizemos contato direto e ele foi direcionando as equipes, com o auxílio dele, após ter confessado o crime, direcionou as equipes para o encontro do corpo. Essas equipes localizaram o corpo lá. Realmente, o membro da cabeça estava separado lá do corpo, a uma distância de um quilômetro. E o corpo também havia sido incendiado. Ela havia comprado combustível aqui em Catalão, antes de colocar para lá, na sexta-feira, e havia teado fogo no corpo, com a intenção de dificultar a identificação desse corpo. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Durante as diligências, um rapaz de 22 anos foi preso como co-autor do crime. O jovem não teria presenciado o homicídio, mas, segundo a polícia, foi ele quem comprou o combustível usado na ação e dirigiu o veículo de Goiás a Minas Gerais, levando o autor. Também foi localizado, foi abordado e está sendo apresentado aqui na Polícia Civil. É interessante aqui que, durante essa abordagem desse segundo indivíduo, as equipes conseguiram localizar uma quantidade de entorpecentes na casa dele, balanço de precisão e papel filme. Inicialmente, nós fizemos aí uma acariação entre eles, e as informações estão batendo, a princípio. Claro que vamos passar agora para a Polícia Civil, para dar continuidade nesses depoimentos. Eles relataram o seguinte, que quando ele chegou na cidade de Três Marias, esse indivíduo que havia dirigido para ele na rodovia, ficou numa prainha lá, na cidade que é turística, e ele ficou na saída da cidade aguardando essa ex-companheira dele. Quando essa ex-companheira dele chegou, ele deslocou para a saída da cidade, e numa estrada vicinal ele cometeu o crime. Bruna e o suspeito se relacionaram por alguns anos. Ele é considerado um homem extremamente ciumento. O relacionamento chegou ao fim há cerca de um ano, quando Bruna foi agredida por ele. Nessa época, ela morava com um homem no estado de Goiás. Após a separação, ela retornou a Três Marias e conseguiu, junto à justiça, uma medida protetiva. Ele é um indivíduo natural de São Paulo, do estado de São Paulo. Já há alguns anos ele reside aqui em Catalão. Ele teve, por duas vezes, manteve esse relacionamento com ela, cerca de um ano. Dessas duas vezes entre largas vindas e voltas do relacionamento. Ele, a princípio, não tem passagem. Ela havia, segundo a PM de Minas Gerais, uma medida protetiva dela lá no estado mineiro contra ele. Mas estamos esperando, aguardando essa documentação chegar, para a gente confirmar esses fatos aí. Até o momento, o suspeito não revelou a real motivação do crime. Familiares e amigos estão bastante abalados, e contaram que não conseguem entender o que levou Bruna a ir ao encontro do ex. Bruna era uma mulher religiosa e bastante querida na cidade. E hoje nós estamos aqui no arco de protesto por tudo o que aconteceu com ela. Uma pessoa excelente, carismática, totalmente responsável por cometida por o que fazer. Tinha uma filhinha de sete anos de idade, sua família, sua mãe, seu irmão. E nós estamos todos consternados e muito revoltados com o que aconteceu com os atos de violência cometidos por um demônio. Não tem pouca palavra para qualificar esse homem que fez tudo o que fez com a Bruna. E nós não podemos aceitar que essa situação possa ocorrer de forma mais imune. Nós queremos justiça e nós queremos que ele pague por tudo o que ele fez, por todos os crimes que ele cometeu. Até atrás tem um versículo mesmo, porque foi o versículo-chave na realidade da Bruna para criar a sua filha nos caminhos do Senhor. Mas infelizmente, ela foi vítima de um assassino cruel, bruto, violento e ciumento que fez tudo o que fez com ela. Bruna deixou uma filha, fruto de outro relacionamento. A menina completou sete anos no dia em que a mãe foi morta. O corpo de Bruna será enterrado nesta segunda-feira em Três Marias. Louve ao tempo a Deus, permiti que o irmão estivesse conosco até aqui. Estamos, Deus não somos, mas nós queremos justiça. Minha irmã é uma pessoa boa, tinha um coração igual pela filha. Cuidado da filha com tanto amor. Se derava tanto mulher, amava tanto aquela pequena mulher. Nós queremos justiça. A nossa família que é justiça. Que esse infeliz possa pagar por tudo o que ele fez. E nós queremos um Deus que é fiel e justo. E vai cumprir justiça sobre a vida de Deus. Uma barbaridade, né gente? Uma tristeza tamanha. A gente deseja força para a família aí, dessa mulher aí, que acabou perdendo a vida. Nas mãos desse monstro. Usou uma machadinha. Um crime brutal. Um crime absurdo. O quanto de maldade existe na cabeça das pessoas. Não temos informação sobre realmente qual é a motivação desse crime. Mas o que a gente sabe é que ele era um homem muito ciumento. Mas agora, com o poder da polícia, pode ter certeza que ele vai ter que explicar muito bem explicadinho, né? A real motivação desse crime bárbaro, absurdo. Força para a família aí. Eu sei que não é fácil receber uma notícia dessa. Na hora que estava desaparecida aí, já a notícia chega tão triste como essa. Não é fácil não. Agora vai ter que pagar. Que apodreça na cadeia, tá?